Você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer Com os olhos do coração eu vejo perspectiva em você Cristo é caminho e não norte, nunca foi sorte sobreviver Quando a certeza era só a morte, a cruz virou o passaporte Cristo morreu por você A semente, passada à beira do céu